O Zé Celestino é esse filho de um grande maestro. O Zé Celestino é um grande maestro, né? Passando a essência pro pai dele, né? Tá vendo? Filho de peixe. O peixinho é esse. O pai dele não é feio desse jeito. Leandro! Saindo dos braços, mais um desafio. Mais um desafio. Mas... Foi desafio mesmo. Foi pro Ferro na Boneca também, que foi uma das bandas estouradas, né? Tinha aquela música... Mude esse seu jeito de falar Esse seu modo de tratar A quem te ama e te quer bem Pense Pra você não se arrepender Continuando desse jeito Você pode me perder Você pode me perder Já, mas lá eu cantava pra vaquejada, né? Vaquejadazinha, bora mais! Toca uma vaquejadazinha, só um... Um pupurrilzinho, umas vaquejadas aí, um medlezinha. Filho sem sorte, vai! Eu sou um filho sem sorte Que só nasce pra sofrer Vivo triste e abandonado Sofrendo sem merecer Pra mim não existe festa Uma vida feita esta É muito melhor morrer Eu sou um filho sem sorte Que só nasce pra sofrer Vivo triste e abandonado Sofrendo sem merecer Pra mim não existe festa Uma vida feita essa É muito melhor morrer Cês tão vendo nós com um cara de cachorro morto, né? Porque nós... Nós tocavamos até 5 da manhã, né, Cadureira? Aí depois do Ferro na Boneca Leandro Mendes monta o seu mais novo projeto, né? Exatamente. Que foi uma banda que com certeza Todo mundo participou Eu me lembro de você do Rebola Ixi A nova geração, né? Rebola, né? E o sucesso do Rebola? Você me prometeu Falando de amor E disse que com o tempo eu iria ser feliz Batiu meu coração Saiu sem dar razão Fichou na solidão alguém que só Olha, me diz que me ama Pra me levar pra cama Espera amanhecer pra nem sequer lembrar De mim se tu já me esqueceu Fica mais comigo Espera o meu castigo Logo, logo vai chegar O mundo gira e tudo pode mudar Talvez um dia você queira voltar Aí não tem mais jeito não Agora eu vou passar você Hoje eu tenho tudo que... Tô de paixão e você sabe por amor Hoje você só paga porque não me deu valor Aí o outro sucesso do Rebola foi um funk, né? Princesa Por favor, volte pra mim Eu te amo, meu amor Foi praticamente uma das bandas a primeira Colocar funk no repertório e foi um estouro, não foi, Leandro? Rapaz Você me conhece Deus é muito maravilhoso Deus dá sempre uma oportunidade quando você quer Você sabe que eu sou evangélico Minha família é toda evangélica, né? E mandar um grande beijo pra minha esposa Que tá me assistindo agora Minha filha Alice, o Gideão Mandar um grande beijo especial pra toda Fortaleza Pra todo o Brasil Que tem acompanhado a gente nessa trajetória Até agora Que o Faura Rebola foi uma das bandas que Que eu demorei mais tempo Foi no Faura Rebola, demorei sete anos Sete anos de muito sucesso Era... Por mais que você tente Não tem mais volta Se arrepende, mas depois aponta Quer me usar Quer me iludir Me enganar E aí? Por mais que você tente Não tem mais volta Se arrepende, mas depois aponta Quer me usar Me iludir Me enganar Caia fora Aí saindo Rebola teve outro projeto, não foi isso? Mais um convite Você saiu do projeto Não, eu não sei ainda Meu pai paga minha faculdade Não quero ser doutor Música de Luciano Kikão, né? O Luciano Kikão Ele é um dos melhores compositores Né? Do nosso Brasil Mas quem Deu vida a Luciano Kikão aqui em Fortaleza Foi Leandro Mendes Leandro Mendes, com certeza Porque quando ele veio a primeira vez pra cá Ele ficou na minha casa Né? Ficou na minha casa Ele não conhecia o Zé O Zé Cantor O meu amigo Zé Cantor Não conhecia a atriz Não conhecia ninguém Então eu apresentei ele pra todo mundo Né? E também foi outra música dele O meu forró é O melhor do Brasil Minha carona é Aquela do Piu Piu Eu quero ir pro forró Pra bagaceira Sexta sábado Então a gente estourou também essa música Também estouramos Era Pirim-pam-pam, pirim-pam-pam Swing é gostoso Pirim-pam-pam, pirim-pam-pam Rebola tá de novo Pirim-pam-pam Pirim-pam-pam Dia arrepia Meu amigo Foi muito Foi muito sucesso Foi muito sucesso aí na Na Com o Fall Rebola né? Que foi uma Uma das grandes bandas aqui em Fortaleza E hoje Você está no Casadão Casadão Mas você passou também pelo Canaris Não foi? Teve uma passagem pelo Canaris Antes Onde você também conseguiu Alavancar a banda né? Porque a banda já tinha uma projeção muito grande Mas que você chegou Mais uma identidade Que uma banda trouxe Através do seu trabalho Que é uma música que hoje Todas as bandas cantam Não é isso? Wesley Safadão Alexandre Avião Todo mundo está tocando essa música Essa música é do meu amigo Diego Que foi Foi ele que Olha o Diego ali Diz que é ele ó Meu amigo Diego Que É um cara que também nos deu também aí a A A segunda música É Carrinho de mão né? Carrinho de mão Hoje eu vou é de carrinho de mão Aguento não passei a noite Na balada só comendo água Hoje eu vou é Cheguei decidido Pegar tudo e tomar todas Mas o bolo foi doido Eu fiquei muito louco Cheguei decidido A dominar geral É como diz o meu amigo Camarada Entrou a água Tomei uma dose de red Bebi Peguei um o de pá na mesa Tomei Peguei cerveja Tirei gosto Com cana Tomei sexo de beat Gostei Vi as meninas preparando uma bebida louca Pedi pra elas derramar um pouco em minha boca Foi aí que colocaram só na minha mão Me deram uma dose de tequila E eu fiquei doidão Aí chegando agora nos casadões Essa banda maravilhosa Que com certeza Esse novo repertório Essa nova estrutura que a banda tem E você a frente trazendo Você tem até uma música nova aí Dá pra cantar um pouquinho também? Essa é a sua também né? Essa é a minha Foi eu que fiz Olha é lançamento viu Diego Lançamento aí ó Pedi pro meu amigo Bernardo Pra me dar uma força Ele me deu uma força nessa música Mas já tinha criado ela E também o Ayrte Souza Participou comigo Que essa música é uma música que tem letra Que vai ser Olha guardem isso que eu estou dizendo pra vocês Será um grande sucesso Nem que a negada roube Que nem roubará Mas vai ser sucesso Porque essa música 5 horas da manhã Que lançou foi eu Que lancei lá no Canários do Reino E sempre eu abro o meu show com ela Porque foi eu que lancei né? E depois o Elas e Safadão Também tá tocando Todas as bandas Todas as bandas hoje Rapaz ontem a gente tocou com o Cangasso Forró Cangasso Que é uma das bandas muito boa Na segunda música dele já era ela Porque o povo canta É verdade E o povo sabe que foi eu gravei E muita gente tá acompanhando o Casadões Né? E a gente fez uma nova formação Pitbull Celestino O R-Bass R-Bass Baixista Romério Romério Parceiro bom É um cara aqui né? O Bico Fino É... O Davi Enfim A equipe todinha né? A banda inteira tá... A Taizinha Minha parceira Que é uma cantora linda Bonita Canta muito bem Canta demais Gente fina Né? E... Então a gente formou Essa banda agora Uma nova formação Fortaleza tá... Tá... É acolhendo a gente bem Queria mandar um grande abraço Meu amigo Zequinha Aristides Meu amigo Carlinhos Aristides Que trabalha pra você Também quero mandar um abraço Pro André Camussa Né? É... O meu amigo Celso Luiz Todas as produtoras de forró Que... Que a gente tá... A gente é uma banda independente Né? A gente nem A e nem B Todo mundo que chama a gente pra tocar A gente vai É a bandeira do forró né? É... Entendeu? Então... Sendo isso na sala de justiça A música é assim ó... Agora sai, sai, sai da minha vida Vai, vai, vai sem despedida Você me fez palhaça Me iludiu, me enganou Agora chora e quer voltar Sai, sai, sai da minha vida Vai, vai, vai sem despedida Brincou com meu amor Vai embora e me deixa em paz E pra você que tá na TV Metrópole No canal 26 Se for cantar, né? Que eu já copiei aí... Eu vou botar aí... A gente volta já... TV Metrópole no canal 26 Fica só curioso, viu? Tchau 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 Tchau